Melhor surpresa para um leitor é quando a gente se depara com um livro que a gente não conhecia decide entrar na aventura da história e se apaixona Hoje nós vamos conversar sobre Aí Vai Meu Coração Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kelly, bem-vindos ao Aventuras na Leitura Hoje nós vamos conversar sobre esse grande achado que eu comprei numa feira de livro aqui da minha cidade a Feira da Associação Brasileira de Livro, a ABL e eu paguei somente 5 reais nesse livrinho Confesso que quando eu estava na banca com os livros olhando o que mais me chamou a atenção foi ver o nome da Tarsila do Amaral Esse livro aqui, publicado pela Editora Planeta, reúne algumas cartas escritas pela Tarsila do Amaral para o então namorado Luiz Martins e também tem as cartas de uma outra namorada do Luiz, que é a Ana Maria Martins que escreve também para o Luiz e a gente nesse livro entende a relação da Tarsila, do Luiz e da Ana Maria Esse livro foi escrito pela Ana Luiz Martins, que é filha do Luiz com a Ana Maria Eu sou uma grande admiradora da Tarsila do Amaral e quando eu estava então na banca lá, né, da feira do livro eu vi Tarsila do Amaral logo na capa as cartas de Tarsila do Amaral e Ana Maria Martins para Luiz Martins e eu me apaixonei, eu me encantei eu falei, eu preciso ler esse livro, eu preciso saber do que se trata e gente, que edição impecável vou mostrar um pouquinho para vocês, não tudo para não perder o gostinho para não tirar o gostinho de vocês poderem realizar essa leitura posteriormente mas vou mostrar um pouquinho como esse livro é rico muitas imagens, muitas pinturas, muitos esboços da Tarsila do Amaral são muitas ilustrações, muitas, muitas mesmo muitas, muitas obras da Tarsila aliás, Tarsila pintou um quadro do seu, então, namorado Luiz Martins e eu estou tentando achar esse quadro aqui a gente tem o esboço, então, do quadro que ela fez do Luiz e no final do livro, como o livro é repleto de ilustrações, de fotografias, de esboços e no final do livro, a gente tem, então, um índice das imagens que faz com que a gente não se perca, né? então, Luiz Martins foi o último companheiro de Tarsila do Amaral ele tinha uma diferença de idade muito grande que, na época, era uma coisa que assustava ele tinha 26 anos, enquanto Tarsila tinha 47 naquela época, Tarsila já era muito conhecida por suas obras já realizava diversas exposições, tanto no Brasil, quanto no exterior e Luiz Martins era escritor o que mais me chama atenção nesse livro aqui, logo no começo quando é contado um pouco da história da Tarsila do Amaral é como que a Tarsila sofreu em sua vida amorosa eu não digo se ela sofreu, porque aqui não diz se ela realmente ficou magoada, sentida com os relacionamentos que ela teve mas eu acredito que sim, né? até porque ela foi abandonada pela maioria dos seus companheiros no seu primeiro casamento oficial mesmo Tarsila se casou com um farmacêutico isso em 1906 e deu à luz, então, a sua primeira e única filha que foi Dulce logo depois, Tarsila conheceu Osório, que era um médico e os dois ficaram juntos por algum tempo e esse relacionamento aí de Tarsila foi conhecido como a fase socialista da pintura em 1922, Tarsila conhece Oswald de Andrade fica junto dele até 1929 e esse relacionamento teve um acontecimento que foi muito comentado naquela época foi um choque pra todo mundo quando Oswald se envolveu com Pagu uma personalidade muito importante da época também e a engravidou então, ele acabou abandonando Tarsila do Amaral e o quarto romance, então, da Tarsila foi com o escritor Luiz Martins e eles ficaram juntos por aproximadamente 20 anos pelas cartas a gente percebe que a Tarsila era muito apaixonada por Luiz e eles se comunicavam frequentemente ela tinha uma fazenda em São Paulo e um pouco tempo depois que eles estavam juntos eles se mudaram pra essa fazenda, enfim e nessa fazenda foi que apareceu um dia a Ana Maria Ana Maria por quem Luiz Martins iria se apaixonar e detalhe, Ana Maria era da família de Tarsila do Amaral ela era filha de uma prima irmã da Tarsila do Amaral Ana e Luiz começam a ter um relacionamento e depois Ana decide falar com Tarsila que ela estava apaixonada por Luiz e Luiz por ela e aí começa, então, uma nova fase de sofrimento amoroso pra Tarsila do Amaral As cartas são muito ricas, são muito... eu gosto muito de livros de cartas Tarsila conheceu Luiz numa dessas reuniões com pessoas importantes daquela época escritores, pintores, personalidades importantes, né? E Luiz, então, sentou do lado de Tarsila a mesa e então começou aí, os dois começaram a conversar e surgiu a paixão entre os dois Nas cartas finais daqui do livro a gente vê que Tarsila se despedia de Luiz com Aí Vai Meu Coração e acredito que daí veio a ideia da autora de colocar o nome do livro de Aí Vai Meu Coração Vale muito a pena a leitura desse livro vale muito a pena conhecer a história de amor de Tarsila e Luiz e de Luiz e Ana é um livro rico em detalhes como eu disse no começo muitas fotografias, muitas imagens é um livro bonito além de interessante ele é um livro bonito esteticamente a diagramação está muito boa também e nesse livro, além desses itens que eu falei a gente também pode encontrar algumas crônicas que o Luiz escreveu para o Estado de São Paulo e aqui, então, a gente vai ver algumas revelações muito interessantes nas cartas, vai muito além do que eu falei aqui um pouquinho para vocês no vídeo vale a pena conhecer essa história esse romance da Tarsila com Luiz do Luiz com a Ana e de como ficou o relacionamento entre a família da Tarsila que é a mesma família da Ana, né? com o Luiz então, gente, indico bastante para quem gosta da Tarsila do Amaral para quem gosta de livro de cartas vale muito a pena conhecer Aí Vai Meu Coração da Ana Luíza Martins